E aí, pessoal, Maria Luiz aqui. Eu dei uma sumida em 2017, eu sei, não foi bacana. Mas, 2018, estou aqui de volta, com projetos muito bacanas, gravando aqui no YouTube Space. E, na onda de colocar nesse novo projeto, músicas autorais minhas, novas, inéditas, no canal, eu fiz esse vídeo. 2017, não fiquei parada, não. Eu fiz show lá no Beco das Garrafas. E foi daí que me veio essa ideia louca de por que eu não coloco, como eu coloquei no show, músicas autorais, aqui no canal. Poxa, aqui eu vou poder ouvir diretamente de vocês o que vocês acham delas. E eu comecei assim. Já tem Menina Mulher, que é a música que eu vou falar hoje, no canal. Postei semana passada. Quem ainda não viu, ouça, porque aquela música, gente, é cheia de metáforas, dualidades. E aqui nesse vídeo, eu achei muito bacana fazer pra poder explicar um pouquinho pra vocês até do que eu achei. E aí, vocês podem até comentar se vocês concordam, não concordam, acharam meio confuso, só me acharam meio perdida. Não, mentira, você só colocou pra rimar, não teve nada com isso. E aí, vocês vão me dizer o que vocês acham da música. Quem ainda não tá inscrito no canal, isso é importante, tá? Se inscreva. Não só curta o vídeo e comente, eu quero que você faça os dois também, mas se inscreva, por favor. Eu juro que eu posto coisa bacana. 2018 tá aí pra isso. Menina Mulher é uma música que eu escrevi quando eu tinha uns 18 anos. Que é uma música totalmente assim, meu primeiro jazz, ou tentativa de jazz. Não sou uma diva do jazz, mas ficou um jazzinho fofinho. Uma letra fofa também, tipo, simples, bacana. Que conta muito sobre esse meu lugar, menina e mulher. E foi muito louco, porque eu escrevi quase como se eu escrevesse primeiro uma poesia e uma música foi surgindo daí. Dã, dã, dã. E é sobre esse lugar. Esse lugar, meio menina, meio mulher. Que sou eu. Porque eu sempre fui uma menina que quis ser uma mulher. Acho que todas nós, né? A gente sempre quer crescer muito rápido. E o bacana de fazer essa música foi perceber que eu não precisava crescer muito rápido. Que eu posso ser menina e mulher. E que eu devo ser menina e mulher. Porque a minha menina é muito mais animada do que a minha mulher. A minha mulher é séria. Ah não, sério? Que não é ruim. Mas a minha menina também me faz, sei lá, querer ir pra casa e colocar um pijama de unicórnio. E, tipo, ver um filme muito bacana. Fazer uma coisa assim, enquanto a minha mulher vai querer trabalhar. Vai querer levar a vida sério. É, que bom que existem as duas, né? Porque senão ou a vida ia ser um tédio ou eu ia ser o quê, né? Bom, a música Menina e Mulher, uma das coisas mais bacanas que, pra mim, são dela. É que na hora que eu fui escrevendo, foi muito no lugar de poesia. Com algumas dualidades, algumas metáforas. E tem algumas que, assim, vou deixar pra imaginação. Tem outras que eu queria explicar. É, por exemplo, bem no comecinho da música, quando eu falo... Só mais uma manhã, como outra qualquer. Feche o casaco de lá. Não é porque, assim, eu sempre morei no Rio e queria passar calor. É porque eu morava em Floripa. E quando era bem de manhãzinha, era frio. Então, tipo, eu me imaginei no terceirão morrendo de frio com o meu casacozinho de lã. E aí, hoje em dia, morando no Rio, eu percebi que muita gente pode não entender isso. Então, tipo, não foi nem tão metáfora, mas só explicando, tá? Eu não sou louca, não. Eu não quis passar calor. Realmente faz frio lá no sul. Outra parte que eu acho bacana é quando, logo depois, eu falo sobre... Deitar sobre o divã bebericando café. Porque quando eu falo do divã, eu quis falar da terapia. Quem faz psicologia, como eu, sabe bem do que eu tô querendo dizer. Mas quem não faz, tinha toda uma história dos psicólogos, Freud, de... Quando o psicólogo tava lá sentado, a pessoa tava deitada no divã, descarregando sobre a vida. E aí eu quis falar sobre um pouco disso, sabe? Não só de uma terapeuta, mas de quando eu parei pra falar sobre essas coisas, sobre os meus problemas. E foi aí uma das partes que mais me fez virar de menina que fica quieta, fica com medo, fica insegura, tal, 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 pra mulher que enfrenta os problemas. E leva até pra essa outra parte que eu quero falar, que eu quero explicar, porque muita gente acha que tá errado, tá? Eu falo no refrão, é... Essa menina tão jovem ficou de pé, mas não negou as mãos. Então virou mulher. E muita gente fala, tipo, não, mas você quer virar mulher? Você vai sozinha, né? Só que não. Pelo menos no meu caso, eu percebi que eu mais virei mulher ou adulta, ou menos infantil, sei lá. Ainda estamos aqui meio criança, não sou totalmente adulta, nem sei quando eu vou querer ser isso na minha vida, tomara que nunca. Mas foi quando eu percebi que o melhor a fazer era colocar meu orgulho de lado. Era não querer ser independente sozinha. Você pode ser independente com uma assistência, ou, tipo, sem negar as mãos, sem negar uma ajudinha. Tipo, você caiu no chão, você não precisa, tipo... Não, sai todo mundo, eu vou me levantar sozinha. Não, você pode, tipo... Ô, Caí, uma pessoa te ofereceu a mão? Valeu aí. Você não vai ser pior por causa disso. E dentro de todas essas coisas meio poesia, meio loucura, saiu uma música que, pra mim, é uma das minhas músicas mais fofas. Uma das músicas que eu mais tenho carinho. Ela não tem nenhum grande grito, nem nada assim, nenhum momento de voz, tipo... Mas, tipo, é uma música que eu curto muito. E se vocês têm uma pessoa que vocês acham que gostaria dessa música, sei lá, porque essa pessoa tá nessa transição, meio criança, meio mulher, ou ela tá se achando muito adulta e tem que baixar a bola, ou sei lá o quê, manda ela pra cá, não só pra esse vídeo, mas manda ela pro outro. Menina Mulher é muito uma música sobre essa transição e como ela não precisa ser, tipo, vou abrir mão de uma coisa. Você só pode pegar o melhor dos dois mundos. Que é difícil. Ainda dói. Ainda é complicado. Eu ainda sou um pouco infantilóide, várias vezes. Mas a gente tá aqui, né? A gente tá tentando. Tentar é bom. Então, recapitulando, uma música sobre transição e que fala muito sobre esse lugar. Se você tem algum problema, se você precisa de ajuda, se você tá com dificuldade até de se entender, porque é uma fase meio difícil de se entender, ainda mais eu, aos 18 anos, eu era louca, menor mais ainda. Então, cara, não tenham medo de conversar com alguém. Com um amigo, com seus pais, uma terapeuta, quem estiver lá por vocês. Alguém que vocês confiem e acham que vai ser bacana conversar, entendeu? Você não precisa ser sozinho pra ser independente. Não são coisas que precisam ser unidas, assim, tipo, independente. Vou sair da casa dos pais, não preciso mais de ninguém. Não é assim. Você pode ter seus pais perto de você, ou gente perto de você que você goste, que vai te ajudar. E esse é o bacana, pra mim, dessa música. Foi perceber isso quando eu meio que coloquei no papel. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a mensagem tenha sido bacana pra vocês. Tô aqui colocando minhas músicas autorais pra que vocês também me digam. Eu sou a única pessoa que tô cantando essas músicas, então não é que nem o Coven. Então, se vocês têm algo em relação à música e não só a versão, joga aqui. Vamos conversar. Se vocês precisarem de alguém e essa pessoa também, tipo, for eu no momento de um comentário, pô, eu vou me sentir importante pra caramba. Coloca aí. Tamo todo mundo junto, gente. Mais perdida do que eu é impossível. Mas é isso, pessoal. É, acho que é isso. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.